Agora é o seguinte, doutora, muito obrigado pela sua presença aqui no TVC. Agora, quanto tempo já de profissão? Na Polícia Civil há 12 anos, com delegada 3. 12 anos na Polícia Civil, 3 anos como delegada. Já tinha acompanhado algum caso desse tipo, não? É um caso, nós vemos bastante casos entre familiares, porque infelizmente os estupros de vulneráveis... Geralmente acontecem? Acontecem com pessoas de dentro de casa, mas esse especificamente nos tocou bastante. Nos emocionamos por várias vezes no decorrer das investigações, principalmente porque as vítimas que nos procuravam estavam muito fragilizadas. Há muitos anos suportando esse fardo, esse segredo, e com a crença de que não conseguiriam uma solução. E muitas ainda carregavam sensação de culpa, porque a família responsabilizava e jogava sobre essas vítimas a responsabilidade de manter essa família unida, como se a denúncia fosse destruir a família, que em verdade já estava destruída. Pelo amor de Deus. Gente, olha só, essas imagens aqui, essa aqui já é lá no local. É uma área rural aqui de Três Lagos. Isso aqui já chega na delegacia já com os suspeitos. A gente vai tratar como suspeito porque a lei me obriga a tratá-los assim, mas a polícia já tem provas e documentos e depoimentos, principalmente, suficientes, contundentes para prendê-los. Nós já temos elementos de informação de autoria e materialidade bem robustos, inclusive com perícias e laudos de exame de corpo de delito. Vamos traduzir para o povo, ou seja, as crianças, vamos tratar crianças, né? Sim. Que foram abusadas e estupradas, passaram por exame de corpo de delito, né? Foi comprovado, então, o estupro. Sim. E o relato das crianças é forte. Forte. O que que, no primeiro momento, o que que vocês ouviram? Porque esse caso só foi descoberto graças a uma das meninas que foi estuprada por um familiar e procurou a própria mãe e, junto com a mãe, chegou até a delegacia. Como que foi esse primeiro contato, doutora? A primeira vítima nos chegou porque houve um vazamento da história ali naquele grupo familiar e a mãe, diferentemente de outras situações que ocorreram ali, se revoltou e decidiu denunciar. Ela foi a primeira a romper o silêncio procurando a polícia, porque os casos que até agora nós levantamos, o mais antigo conta de 17 anos atrás. Gente, para vocês entenderem, agora em 2021, recentemente, essa criança de 12 anos procurou, então, a Polícia Civil, procurou a equipe da doutora Nelly, denunciando, foi constatado o estupro. Depois disso, toda a equipe de investigação, ali da Polícia Civil, da Delegacia da Mulher, entrou em campo e se constatou que esses estupros, esses estupros, já aconteciam há pelo menos 17 anos. Sim. Ou seja, mais de uma geração dessa família vinha sendo abusada sexualmente e estuprada. Exatamente. Meninos ou meninas? Há vítimas do sexo feminino e masculino. E aí, o que se constatou nesse primeiro momento, doutora? Quais são os familiares, né? Tio, irmão, pai, enfim. O que se constatou nessa investigação? Quais são os autores? Quais são esses... É difícil ter que tratar assim, né? Quem são esses suspeitos? Nós temos que fazer uma... Um elogio à equipe de investigação da Dan, que teve a sensibilidade desde o primeiro momento. Assim que essa primeira vítima nos procurou e eles estiveram nesse local, eles perceberam que... Consegue travar a imagem pra mim aí, Matheusinho? Consegue? Isso. Consegue parar essa imagem? Pongelar essa imagem? Isso. Bom, essa imagem aqui que a senhora queria explicar pra mim. Volta pra cá, então, pra gente explicar pra quem tá em casa. Ó, essa aqui, isso aqui é o quintal onde vivia a família, né? Tinha alguma outra coisa pra cá ou não? Eram essas casas, né? Sim, há uma outra casa aqui, onde um dos suspeitos foi preso também. Então, assim, o que a senhora consegue explicar, então, com essa imagem aqui, né? Dentro da investigação. Quando os nossos investigadores foram deixar a primeira vítima que nos procurou de volta em casa, um primeiro momento chamou a atenção a resistência da família. Alguns, inclusive, dois dos que foram presos hoje, enfrentaram esses investigadores. Imediatamente receberam tanto a mãe quanto a vítima com muita hostilidade e responsabilizando que... Porque, normalmente, a família se compadece quando há um estupro. Isso foi algo que chamou a atenção desses investigadores. E essa estrutura, porque, num ambiente em que há uma violência sexual, principalmente contra criança e adolescente, normalmente, essa pessoa, a não ser que seja um caso esporádico ou algo aleatório, mas o ambiente faz com que outras vítimas também possam ser abusadas. Porque nós percebemos que todos moravam juntos. Havia outras crianças de diferentes idades. Morando... A família é grande. Sim. Esse terreno é da matriarca e ela mora nessa casa de cima. Então, aqui mora a matriarca, ou seja, a mãe, a anciã mais velha ali da família. E a família foi se agregando, puxando um quarto, puxando outra casa, todos no mesmo local. As crianças, os abusadores, os suspeitos, se eu tenho que tratar assim, que a mãe... O que fez com que surgisse essa suspeita de que mais crianças poderiam estar em risco. Porque se há um pedófilo em um local onde há um acesso fácil de crianças, muito provavelmente elas estão vulneráveis. Então, olha só como que esse feeling do policial é muito importante. Isso é casca que eu costumo dizer, policial cascudo. Ao levar essa criança de 12 anos que fez o relato, que fez a primeira denúncia, o policial já percebeu a hostilidade. Ou seja, em vez dessa criança ser acolhida pela família, ela foi hostilizada. Ou seja, eles não gostaram dessa criança de 12 anos junto com a mãe fazer essa denúncia. Ao invés de acolherem, eles hostilizaram. Isso, então, acendeu um sinal de alerta para todos da delegacia da mulher. A partir daí, qual foi o próximo passo, os próximos passos serem tomados? Nós começamos a buscar... Nós percebemos que havia uma hostilidade e uma submissão muito grande das pessoas que ali moravam. Então, nós começamos a procurar por familiares que já teriam se mudado desse local. Que já não estavam mais sob essa hierarquia. Entendi. E conseguimos acesso a essa vítima, que é a mais antiga, que foi abusada aos 8 anos, há 17 anos atrás. Hoje, então, ela tem 25. Isso. 25 anos. E ela, qual que foi o relato dela? Num primeiro momento, ela também chegou temerosa, a gente percebeu o medo. Mas ela sentiu confiança em nós e foi, aos poucos, relatando todo o terror que ela passou. Inclusive, que quando ela teve coragem de procurar a avó e de denunciar e dizer que ela já tinha sido estuprada por dois tios. Filhos dessa senhora. Sim. Ela foi punida, apanhou com uma corrente. Gente, olha o absurdo que nós estamos relatando aqui. Essa menina chegou para a avó e falou, olha, o fulano, que seria tio dela e filho dessa senhora, abusou de mim. Ela foi punida. Ela apanhou com uma corrente. Porque ela não podia, ela não tinha o dever, o direito de fazer essa denúncia. Então, o que ela fez? Ela fugiu? Ela ainda era muito jovem, ficou convivendo e nós percebemos com outras vítimas, a irmã dessa vítima mais antiga também, compareceu posteriormente. À medida em que iam conseguindo uma certa autonomia, uma idade que conseguissem viver só, elas, essas vítimas começavam a sair do local. Então, assim, o sonho, o desejo maior dessas vítimas, dessas crianças abusadas desde os 5, 6 anos de idade, era ter idade suficiente e liberdade para poder sumir desse lugar aqui, fugir desse lugar, sair da mão desses, enfim, desses predadores. Ela também relatou os abusos. E foram indicando outras vítimas, porque as vítimas conversavam entre si. Entendi. Mas todas tinham muito medo, são autores com passagem de outros crimes graves, inclusive no Rio de Janeiro, em outros estados, elas tinham muito medo. Ainda ficaram, nós fizemos essas prisões hoje, continuam vivendo aí crianças, mulheres e outros familiares e agora está livre dessa toxicidade, né? Porque eles foram presos e nós vamos fazer esse acompanhamento, mas nós, o que nós temos a passar é que não importa quanto tempo tenha acontecido, a gente entende que não é fácil, cada vítima tem um motivo para se calar. Detalhe que o crime de estupro ele não prescreve. Prescreve. Prescreve? Prescreve. Quantos anos? 20 anos. 20 anos. Mas há a questão de não correr prescrição durante, não completou os 8 anos, tem alguns detalhes que adiam um pouco essa prescrição. Entendi. Então, doutora, o primeiro passo foi ouvir essa menina de 12 anos, o segundo foi vir então essa outra de 25 anos, que teria sido a primeira a ser abusada aos 8 anos de idade. Depois disso, se chegou então a pelo menos 10 vítimas, 10 crianças entre 5 ou 6, entre 5 anos e 16 anos que vinham sofrendo abuso sexual, estupro dos próprios parentes. Então, nós temos aqui, só para a gente fazer um desenho, a matriarca, os filhos, desses filhos, dessa mulher, dessa senhora, quantos praticavam o estupro? Dois filhos. Dois filhos. Ela tem quantos? São vários filhos? Nós ainda não temos a... Então, pelo menos dois filhos dessa senhora praticavam esses abusos e estupros. Abaixo deles, tinha outros familiares que cometiam também esses crimes? Dois netos. Dois netos dessa senhora. Um deles, filhos de um desse homem que foi preso hoje, de um dos homens presos hoje. Então, eu estou aqui aterrorizado. Aterrorizado. Então, nós tínhamos essa matriarca que acobertava os crimes dos filhos, que estupravam sobrinhos, sobrinhas, netos dessa senhora. E tínhamos os filhos desses criminosos, que também abusavam dessas outras crianças. E era tudo em família, tudo dentro desse quintal aqui onde vocês foram. Sim. Bom, então, qual que é a idade desses criminosos, a senhora sabe de cabeça? 26, 27, 51. 26, 27 são os netos dessa senhora. E os filhos... 38, 51 e a senhora de 77 anos. 38, 51 e a mulher também foi presa. Essa idosa também foi presa. Sim. Gente, por que a gente está tratando assim, idosa, filho? Primeiramente, que a gente não pode, por lei, divulgar o nome deles, só porque se tratam de vulneráveis, de crianças. Porque se identificar essas pessoas, esses canalhas, a gente acaba também identificando as crianças, que são vítimas, que são vulneráveis e que vão precisar de um tratamento absurdo daqui para frente para poder, quem sabe, ter uma vida normal. Sim. Qual que era o clima? Como que era conversar com essas crianças? A senhora conseguiu notar que elas eram crianças que tinham ali um comportamento normal de uma criança ou não? Nós, hoje, existe uma lei que protege as crianças de revitimizações no decorrer do inquérito e processo judicial. Então, crianças em terra de idade, a gente evita fazer oitiva em sede de delegacia. Então, a gente colhe o depoimento a partir de mãe, de pai, para quem essa criança relatou e a criança é ouvida por um psicólogo, um assistente social especializado nessa escuta. Entendi. Mas as vítimas mais velhas, à medida que iam nos relatando, nos comoveram muito e, por diversas vezes, nos emocionamos juntamente com essas vítimas, tanto os investigadores, quanto eu, quanto a doutora Letícia, apesar de estarmos acostumados a trabalhar com essa rotina de denúncias de estupro, é uma... este caso tem a peculiaridade de se estender por tanto tempo e que essas crianças não tinham amparo. Quem deveria protegê-las se omitiu. Quantas vítimas foram ouvidas? As 10 vítimas foram ouvidas? Não, nós não conseguimos ouvir as 10 vítimas, porque à medida que nós fomos identificando, nós precisávamos prendê-los antes, nós tínhamos medo de fazer incursões, intimações... E eles fugirem. Não só fugirem ou, às vezes, reprimirem e punirem quem fizesse a denúncia. Olha só, por isso, eu sou delegado, eu sou só jornalista. Olha só o cuidado que o policial tem que ter, fazer isso tudo na surdina, com o maior silêncio possível, com todos os cuidados, justamente para preservar a vítima. De um lado tem que preservar a vítima e do outro também tem que fazer de tudo para o canalha não fugir. Sim. Desses depoimentos que vocês tiveram acesso, que vocês conseguiram ouvir, enfim, dessas vítimas, qual foi o que mais te... mais chocante para a senhora? O da primeira vítima, a vítima mais antiga. O que você pode relatar para a gente o que ela te disse? A extrema vulnerabilidade dela, na época, o primeiro abuso ela sofreu aos oito anos pelo tio. E a incidência com que isso acontecia, a forma de contar que o tio falava que ia dormir com ela porque gostava muito dela e todo mundo deixava, porque os quartos são divididos. E quando ela achava que tinha se livrado e começou a ser abusada por outro familiar, outro tio e depois um outro primo. Então, a dificuldade com que ela tinha de relatar, a emoção que ela nos passou, a gente percebia que o tempo não curou aquelas feridas e que a gente tinha que agir rapidamente. Eu considero uma investigação de sucesso porque são quase 20 anos de crime que foram... estão sendo solucionados em três meses. O crime de estupro não tem testemunha via de regra, acontece às escondidas. Nós temos que dizer a essas vítimas que nós acreditamos em vocês. Nós temos meios de provar que o estupro aconteceu, mesmo que o abusador ameace e diga que não vai ser possível provar, que vai ser a sua palavra contra a desse agressor. Nós vamos acreditar em vocês e vamos conseguir provar. Esses crimes aconteceram há 17 anos e nós conseguimos provar. Então, nos procurem. Eu sei que é difícil, não importa o tempo que passe. Cada um tem seu motivo de ficar em silêncio, mas confie em nós. Nós temos capacitação para isso e vamos acolhê-los e dar um encaminhamento para que possam seguir com uma vida e tentar superar essas feridas. Gente, doutora, quero agradecer demais a sua presença aqui, extremamente esclarecedora. A gente conseguiu entender exatamente como que era esse desenho de abuso e estupro familiar, gente. Nós estamos falando de uma matriarca que deveria proteger a sua prole, os seus, mas que, infelizmente, acabavam protegendo um ou outro e desgraçando a vida. Desculpa falar, mas acabou com a vida dessas crianças. Essas crianças vão ter que ter um acompanhamento muito, muito forte daqui para frente para que não levem adiante esse trauma. Algumas têm histórico até de tentativa de suicídio. Ah, é claro. Sério, doutora? Sim. Algumas das crianças já tentaram tirar a própria vida. Sim. Você vê como é sério esse assunto. Então, gente, é importante se comunicar o crime, é importante procurar a delegacia e, se você não se sente à vontade, conversa com um familiar que você tem segurança, que você se sente à vontade e que esse familiar, então, possa procurar um amigo, qualquer que seja, possa procurar a delegacia especializada. A matriarca era cúmplice, inibia as crianças de fazer qualquer tipo de denúncia. Dois filhos dessa mulher eram os principais abusadores e passou essa cultura para os filhos que também abusavam dos próprios primos e sobrinhos. São, pelo menos, só isso já são quatro gerações da família. 20 anos de estupro e abuso que terminaram agora com cinco pessoas presas e tem prova suficiente, um inquérito robusto para colocá-los na cadeia. Sim. E, mais uma vez, pegando o gancho da sua fala, aquele que tem o dever de cuidado, o dever de vigilância, que se omite, vai responder pelo crime tanto quanto quem age. Essa senhora, apesar de não cometer estupros, ela responde por estupro, por omissão de socorro, porque ela tinha o dever de fazer aquilo cessar. De alguma forma, ela podia ter denunciado, ter buscado ajuda e não... a omissão fez com que os crimes se perpetuassem por tanto tempo. Então, normalmente, esses crimes são delicados, as vítimas estão fragilizadas. Nós não passamos tantos detalhes, mas, nesse específico, nós sentimos a necessidade de explicar melhor toda a logística para que quem esteja passando por isso entenda que há como provar, que nós, não importa o tempo, pode nos procurar, que nós vamos conseguir dar um acolhimento e dar um desfecho para essa história. Doutora, eu vou... eu preciso encerrar esse bloco agora, mas ficou uma coisa só... uma pergunta só na minha cabeça latente aqui e eu sou muito inquieto. E a mãe dessas crianças? As mães? Os pais? Como que era essa relação? Porque só uma teve a coragem de denunciar. Esses homens presos, muitos são pais. Eles abusavam dos próprios filhos? Não, mas eram... o tio abusava. Então, as mães eram extremamente submissas. A partir do momento em que uma quebrou esse silêncio, as outras começaram também a nos procurar. Há muito medo ali. Então, é diferente do que acontecia com a matriarca, que tem um poder familiar, que tinha condições de falar e de fazer cessar. Então, essas mulheres tinham medo? Muito. Temiam pela vida? Também. Tá bom. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Nós que agradecemos. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho. Obrigado.